Você já deve ter ouvido falar em Feira de Santana, claro, a princesinha do sertão. Mas o Feraguai, você já foi? É praticamente um ponto turístico na cidade. E tem de tudo, viu? Você que gosta de comprar, esse é o lugar. Por dentro do Feraguai você consegue encontrar as ruas. E dentro dessas ruas tem os boxes, que são diversos. Tem camisas, tem maquiagem, tem sapatos, bolsas e tudo mais. Realmente você encontra o que quiser. Eu aqui no Ceraguai há 18 anos. Água de coco, suco, cerveja, banhaninha, geladinho e tudo mais. E no meio dos amigos. E brincando também para os amigos. 30 anos. Eu trabalhava de confecção, trabalhei com brinquedo, trabalhei com roupa. Depois eu perdi tudo. Aí voltei, vim com lanche. E agora eu estou com água. Muito feliz da vida. Graças a Deus. Beleza. É uma família, é uma família, é uma família. Todo mundo unido. É o dia todo que você está vendo. Só banicar. No tempo era totalmente diferente como é hoje. Era menor. As barracas montavam, desmontavam todos os dias. Não era como era hoje, que tem os boxes tudo organizadinho, certinho. Não tinha nada disso. Era... Hoje tem muita mais roupa, essas coisas. Antigamente eram mais coisas de formática. O meu nome é José Pava. Eu trabalho aqui há 20 anos. O nome da minha empresa é Cravo e Canela Biju. Box 15, Rua C. E na verdade, o nome aqui é Feira Guai. Porque antigamente isso aqui era uma feira. Aí depois veio para o importar do Paraguai. E se tornou Feira Guai. Resumindo, Feira do Paraguai. Era... Brinquedo. Essas coisas diferentes, assim, de... Você chegava no Feira Guai, por exemplo, tinha várias novidades. Muita coisa, assim, de fora, né? Porque naquele tempo, todo mundo do Feira Guai viajava para o Paraguai. Era coisa de fora. Hoje já mudou essa dinâmica lá. Hoje é mais ligada às coisas de São Paulo, de 25 de março, né? Onde eu trabalho com sapato, onde a gente também tem uma loja de roupa, onde a gente desenvolve calçados, roupas. E é um box onde a gente tem de tudo, né? O Feira Guai se tem de tudo. Onde a gente se encontra roupa, calçados, maquiagem, lingerie, de tudo um pouco. A galera é uma galera top, a gente se reúne sempre. Todo mundo é amigo. Quando a gente não tem a mercadoria, a gente indica a outros, porque aqui é uma parceria. Isso, isso. Quem vem para aqui é bem-vindo, encontra de tudo. Temos o quê? Tem mercadoria, roupa, eletrônico. Temos de tudo. Eu lembro também de uma vez, eu era pequeno, que pegou fogo lá também. Teve um incêndio. A gente tudo pequeno foi para lá. Eu, meu tio, meus primos. Pegou as coisas, tentando salvar as coisas lá da barraca, lá da minha tia. A gente conseguiu salvar bastante coisa. Hoje o Feira Guai é conhecido no Nordeste todo, né? Qualquer lugar do Nordeste, você fala, ah, sou de Feira de Santana, as pessoas vão referir o Feira Guai, né? Ah, o Feira Guai lá é muito, realmente, o Feira Guai é um dos pontos turísticos, né? Um dos pontos principais de Feira de Santana. Tchau. 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 Tchau.